Sando mais um repórter doidão aqui diretamente do Carnaval Carioca Tamo já com um idiota aqui O carnaval Tá legal ou não tá legal? Tá maravilhoso, porra Então joga um beijinho na bochecha do teu pai Meu pai passou da igreja, blá de Deus Mais um beijo, pai Ele me aceita Ah, ele me aceita Posso falar uma coisa importante? Uma coisa importante Não tem hétero nessa festa Tá bom, não tem mais hétero Começou, hein Começou, hein Por favor Tipo, parece que não tem corte Ele se mexe, ele pega, liga a câmera Ele fica parado e as coisas acontecem ao redor dele Ele não precisa fazer nada Por favor Quer casar comigo? Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Beijei o casal Depois de viado Mano, ele... A gata, três segundos A gata, três segundos Tem alguma coisa acontecendo Ele beijou o casal Chegou um cara puxando ele com o copo já Espeta esse tridente no meu rabo Espeta esse tridente no meu rabo Por favor Calma aí Calma aí, abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Calma aí, calma aí Ela vai espetar no meu rabo aqui Pera aí, só um segundo Enfia no meu rabo esse tridente Mano O que que tá acontecendo? Foi um minuto de vídeo Parece que eu tô vendo isso há três horas já Já aconteceu várias sequências narrativas Assim, foram tipo dois filmes da Marvel acontecendo Agora tem a Mulher Maravilha na minha frente Ele já, mano Ele já casou um casal Aí ele já ficou com o casal que ele ficou Agora tem outro cara se declarando pra ele Em menos de um minuto e meio Já foram três Ele já ficou com uma mina também Doideira Tem que ir anotando Tem que ir anotando Mano É carnaval Tá geral doidão Olha os caras Filma os caras aqui também Filma aí Empante Diogo Empante Irmão Uma pergunta aí Uma pergunta O que que tu tá achando desse curdúcio aí? Maravilhoso Bom pra caralho Um segundo de paz Um segundo de paz Graças a Deus É beijinho na boca É putaria É peru pra fora É isso aí Tu quer que eu jogue meu roliço Pra fora agora Só se você deixar botar o meu Eu tô mal Esquece Por que que tu veio parar aqui meu irmão? Não sei também não Tá perdidinho também Tá feliz? Não Vambora Eu tô me sentindo Eu tô me sentindo exatamente com esse moleque Tá feliz? Não Vambora Vambora Que isso mano Parecia um titã de 3 metros do nada Tô aqui com o maior idiota do Brasil É o homodefante Eu quero transar com ele Estamos aqui com ele Teu nome? Eu sou Hugo 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 Sim Hugo Você é brasileiro? Eu não Eu sou francês Francês? Diga meu amigo Compreende Minha línguaia? Sim Você tá falando Brasileiro? Espanhol É Eu só falo português Eu não sei por que estou falando espanhol Mas Pero Você não é espanhol Para mim Eu entendo tudo Eu entendo tudo Sim Posso falar português? Tu comeria meu cozinho? Irmão Eu nem Eu tô derretendo Dá possível Dá possível Estamos aqui com ele Teu nome? Patrick Patrick meu nome Tá Que isso? Depende Valuso ver Carnaval Rio de Janeiro Ah Peraí Apareceu o Aline Tido nada Você acabou de beijar o meu namorado Diogo Que isso? Ele aqui Quero também Tu acabou de beijar ele Opa Parece uma cabeça Parece uma cabeça Caralho Vamos voltar para o Ruslila Que era mais fácil de entender Rapaziada A minha amiga Essa daqui Ela quer te dar um beijo Calma aí Vamos ver Vamos ver Você tem um desenrolo bom Porque eu não sou fácil Você não é fácil Você é fácil com todo mundo Só comigo que não Porque eu não sou fácil Porque eu não sou fácil Você é fácil com todo mundo Mano, a real é que, eu esperava que, tipo, fosse o Defante entrevistando uma rapazada louca, mas ele é definitivamente o pior daqui. Chega para a minha espada. Você tem chega para a minha espada. Eu tenho chega para a sua espada. Eu tenho chega para a sua espada. Eu faço, claro que faço. Por favor, por favor. Congratulecimento! Vocês, vocês! Estou aqui com ele, meu parceiro, teu nome? Ô, deixa eu te falar. Apertou 18h30, aquela coisa toda? Limpa o suor da minha testa. Limpa o suor da minha testa. Por favor. Alegria! Dá um tirinho na minha cara. Bro! Ah! Ah! Por favor. Aqui na minha boquinha. Ah, tá, ele tá armado, tá tudo bem. O que é isso? John Titor? Ele tá falando com o futuro agora. Caramba, é o Viajante do Tempo. Se tivesse um Viajante do Tempo no meio dessa porra desse vídeo, ninguém nunca ia descobrir. E o Oyama, John Texor. Traga o Marco Antônio e o Oyama pro Botafogo. É isso que o Botafogo quer. O Botafogo quer o Oyama e o Marco Antônio. Um beijo pro meu conterrâneo. O Zóio e o Otóio. Hora dos comerciais. Vende teu produto aí pra galera. Bro! Ah não, tá, ela tá de fato vindo. Ela tá de fato vindo. Doce. Mas fala aí um slogan, alguma coisa. Tabacaria maluca. Vende aí teu produto. Bala, bala, bala. Chiclete. Caralho, joga esse duzentão nos meus peitos. Vem com duzento, vem com duzento. Caralho. Nota de duzento, calma aí. Caralho, quem comprou um chiclete por duzentos reais, velho? Por que? O público não viu isso de repente, tá ligado? Vou mostrar, porque é um bando de fudidos, tá ligado? Aí galera, nota de duzentos aí. Mano, quem que sai pro carnaval com uma nota de duzentos conto no bolso? Você não... Você quer pegar troco? Você vai comprar o quê, cara? Gringo só pode, na real. É aquele gringo demais cedo. É meu, é meu, é meu. Hoje vai ter uma festa. Molo e Guaraná. Tá feliz? Tô muito feliz. O meu ex, o meu ex, adora a sua ex, sabia? Ou essa noite ele tava comigo, me mostrando a conversa dele, ele interagindo com a corre no Instagram. Você acredita? Calma, que isso, mano? O que que tá acontecendo? Caralho, eu não consigo me acompanhar, mano? O quê? Ela tá falando com ele como se ele fosse meu brother também. Eu juro. Ele tava mostrando ali uma interação, porque assim... Sabe, mas por que você tá mostrando isso? O que é esse filho da puta? Quer mandar um out pra ele no WhatsApp? Me manda aí, por favor. Segura aqui. Gente, roubaram o meu celular. Eu o quê? Qual o celular? Eu tô aqui. Roubaram? Roubaram, eu tava aqui. Fudeu, cara. Descobri o que é meu... Esse vídeo não para um segundo, meu irmão. Esse vídeo não para por um segundo. Abriu. Roubaram o celular dela. Roubaram o celular dela. Não, 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 não. Puta que pariu. Vê aí, vê aí. Manda pelo seu celular. O áudio, guarda aí, grava aí o áudio. Caralho, abriram essa merda? Abriram, abriram. Caralho. Eu acabei de ganhar meu celular. Eu já aconteceu isso comigo aqui. Tu acredita que eu acabei de ganhar meu celular? Caralho. Tu acredita? Alô, rapaziada. Mano, desceu o clima, desceu o clima, matou o clima, com o climão. Sejam bem-vindos. Obrigado, viu? Mas independente de qualquer coisa, é coisa material. Esse cara ia trazer o namorado dela, não é? Ele ficou, tipo... Ai, 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 eu tô aqui, tipo... Obrigado, viu? Ai, 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 ai. Mas independente de qualquer coisa, é coisa material, né? É, pelo menos eu tô vivo. É o que importa. É o que importa. Tá? Tamo junto. Aí, ó. O cara tá aqui tentando passar com a bicicletinha dele. Eu vou te ajudar, meu irmão. Abre aí, caralho. Abre aí, baitola. Que isso, mano? Tá maluco? Vai ser cancelado. É isso. Cuidado. Esquece, esquece, baitola. É isso, é isso, é isso. Corrigindo, corrigindo. Que susto do caralho. Que isso fez essa menina? Também vai dar merda. Vai dar merda. Vai, vai, vai. Bilingue, bilingue. Bilingue, bilingue. Vai, bilingue. Abra aí, bilingue. Boa, boa, boa. Vai, bilingue. Ofensas seguras, ofensas seguras. Cadê, tio? Aqui, minha amiga aqui. Oi, tudo bom? Fala um negócio aqui baixinho. Como que eu não quero nada? Tu tá solteira? Não, eu tô casada. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, né? Tá. Então, eu vou ficar quietinho, desculpa. Aí, eu vou falar. Tá atrás em mim. Achou. Meu irmão, eu perguntei se ela tava solteira. Por quê? Tá acusando o golpe. Vira as coisas e sai, irmão. Não avisca, não. É isso que a gente tem que perguntar pra pessoa, certo? Tu não vai querer me pegar de porrada. É isso. Ufa, ufa. É da paz, é da paz. Joga um beijo na minha boca. Não, solte se for assim, ó. Pá. Joga pra ele. Joga. Joga. Ó. O Defante, ele tem uma... Ele tem uma paradinha por adrenalina, né? Ele tá sempre indo onde é perigoso. Tá uma confusão generalizada. Está uma... Está uma confusão generalizada. Me cuspiu. Duna. Duna. Está uma... Está uma confusão generalizada. Me cuspiu. Jura. Desculpa. Desculpa. Nada. Vambora. Vambora. Olha esse clima. Mano, faz... Porra, eu não vou pra um rolê assim há século, desde o começo da pandemia. Que saudade desse sentimento de estar no meio de um rolêzão maluco pra caralho que você não sabe o que tá acontecendo direito, né? Enquanto isso, tô pegando o Covid em casa, chamando um amigo! Sem seu amor, sozinho, com a minha dor. Sozinho. Sozinho, com a minha dor. Vambora. Isso é Rio de Janeiro, isso é carnaval. Olha que delícia. Tá perdido, né? Garota, ó, 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 ó esse cotovelo dela no meio da minha cara, ó. Tá com o cotovelo? Colega. Tudo bom? Nossa, mano, é que cara não sabe. Se eu olho pro lado e eu vejo essa cena... Se eu olho pro lado e eu vejo essa cena na minha frente, eu não durmo por algumas semanas. Colega. Olha esse cara, olha esse cara, irmão. Esse cara. Tudo bom? Muito, muito... Muito obrigado pela sua alegria, tá? Eu tô muito feliz, Daniel. Eu também. Essa peninha, qual que é a parada... Pra pegar mulher, viado. Noróx, pro gato, planta, pegar mulher, é isso. Justo. Tá certinho, vai pegar ninguém. Justo. Pro meu filho! Pro meu filho! Vai brilhar, brilhar legal Pra nivelar a vida em alta estrada Zica Esse homem, mano, esse homem é o Brasil encarnado Uma brejinha na mão Bigodão Pra nivelar a vida em alta... Samba que estamos ali e tabalá Lá, lá, lá Salve Rio de Janeiro Lá, 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 lá Depois a gente tá se aproximando, não toca nela, não toca nela, não toca nela Lá, 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 lá lá Lá, 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 lá Lá, 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 tja Beleza Deixa eu te perguntar uma coisa Diga lá Tu poderia me dar uma sarradinha de leve Meu amigo, eu gosto de xana, tá? Gosto de xana O papo ficou sério O papo ficou sério Tem que até... É. Voltou, voltou. Só ficou, mano, o clima esquentou por um segundo. Nossa, esse cara tá... Esse aí travou, velho. Esse cara travou. Você fala português, meu irmão. Você fala português. Meu irmão, vai, saco, pai. Desculpa, viu, colega? É nóis, é nóis. Vem, vem, vem. Meu Deus, eu tô derretendo. Esse vídeo não tá dando, mano. Por ali, por ali, por ali. Tem esses momentos de interações sociais das pessoas que não sabem exatamente o que o Defante quer que gera um desconforto, mano, descomunal. Esse momento aqui pra mim foi um desastre. A menina, claro, ela não sabia se ele tava dando em cima dela, se ele queria falar com ela, se ele queria passar. Foi um momento, assim... Várias alternativas colidiram e nada aconteceu. É nóis, é nóis. Vem, vem, vem. Foi um desastre essa cena aqui. Eu morri aí, por lá da pula. Por ali, por ali, por ali. Eu morri aí, cara. Tô aqui com ele. Joel Mir. E aí, Carnaval Carioca? Joel Mir. Coisa linda. Muito bom o Carnaval aqui da Tamiçal. Mas de parabéns. Pô, tenta jogar, florear mais essa fala. É, pra poder render, tá ligado? Pô, mano, eu vou te falar. Pés do Saúl. Acho que é o melhor Carnaval que tem do Rio. Aham. Pra mim, é o melhor que tem. Quem não veio ainda, pode vir, curtir, aproveitar, que é o melhor Carnaval do Rio que tem da cara do Saúl. Tem que esconder o celular, né? A mina perdeu o celular. Lá, maior bag de vibes. Esse horário é merda. Tô fazendo um conteúdo aqui. Ó, ó como é que ele... Nossa, vamos nós, mano. Olha a cara da mulher. Olha a cara da mulher. Se ela tá, mano, se ela tá no Carnaval, ela tá sentada no canto. Se tem uma coisa que ela não quer, é ser incomodada, mano. Já tá quebrando a primeira barreira social de que, tipo, mano, você não mexe com a mina que tá sentada no Carnaval, velho. Legal, o pessoal sentado aqui, moradores daqui, né? Moradora. E aí, quando tem Carnaval, fica triste com a bagunça ou soma na bagunça? Soma na bagunça. Ah, opa, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. É isso, porque vocês são animados, né, bro? Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Estamos animados. Carnaval resume aqui na pera do sal, pô. Pega o melhor que tu tem, entorna na boca do seu pai. Caralho, 51zada? Vai morrer, hein? Tu acha que eu vou morrer? Claro que não. Sem vitamina. Mano, olha a cara desse maluco, será o cara? Foi metade da garrafa fora. Ah, que delícia. Vem cá, vai ter outros carnavais aqui? Sem dúvida. Amanhã tá aqui também? Até quarta-feira de cinza. Até quarta-feira de cinza o homem tá aí, hein? Vem pegar uma caixa de... Opa, bora. Se falar vim pelo Defante, ganha quanto de desconto? 30%. Caralho. Olha o nosso amigo. Ó, Iabadabadu. Vilma. Igualzinho, né? Cara, igual, igualzinho, idêntico, idêntico, idêntico. Ah, olha só, pô. Agora falando então ficou mais idêntico. Igualzinho. É a mesma voz. É o dublador, eu acho. Eu falei uma dancinha, como é que ele não quer nada? Claro. Foda. 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 Fred Flinson de sapato, mano. Você quer que o cara vá descalço pro carnaval de contas que você tá desejando o mal dele, né? Porra, o cara tá só de Fred Flinson, mano. Não precisa ser torturado. Tá maluco, velho. O cara volta sem pé. Tem que ter imersão aí. Imersão paleolítica de voltar com 56 doenças no pé. Voltar da caça. Vai se fuder, mano. O que que houve, velho? É bem fudeiro, mano. Peru bom, hein? Vambora! Vambora! A entrevista... Aquelas fotos de antes de sorrir, depois de sorrir. Eu não tô podendo pegar peso, senão... O cara todo sério, antes de eu elogiar o peru dele. Peru bom, hein? Depois de elogiar o peru dele. Vambora! Nice call. Vambora! Eu não tô podendo pegar peso, senão eu te ajudava. Eu não tô podendo pegar peso, meu irmão. Tamo aqui com ele, teu nome é... Você falou que não apareceu seis vezes nesse vídeo já? Impressão minha. Meu nome é Patrick, meu amigo. Patrick. Patrick, tamo aqui no Carnaval Carioca. Ah, vai, vai, não. Ó, 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 já chega. Calma aí, pô, calma aí. De novo? De novo? Não, calma, vai dar certo. Estamos aqui com ele, teu nome. Meu nome é Patrick, meu amigo. Patrick. Ah. Seguinte, tamo aqui no Carnaval Curtindo a Beça. Falei com uma menina ali. O que houve, brother? Acho que a culpa é dele. A culpa é minha mesmo. Porque tu foi pra lá... Patrick tá zicado, mano. Estamos aqui com ele. Patrick. Meu nome é Patrick. 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 Carnaval Carioca, essa coisa toda. Asfalto, a brincadeira. O cara tá de sacanagem. É, mano. Não tem jeito. Vambora. Vai lá, vai lá. Qual que é teu canal no YouTube, meu parceiro? Eu sei que tu é famoso. Jorge Lafon. Eu vou te seguir lá no Jorge Lafon, beleza? De novo. Obrigado. De novo a luz UV aparecendo. A oportunidade que tu me deu aí. Valeu, meu parceiro. Valeu. É, o Carnaval Pedra do Sol, melhor que tem no Rio de Janeiro, entendeu? Nós estamos aqui curtindo. Cheio de mulher bonita pra caramba. Vamos aí. É isso aí. Beleza, meu amigo? Ele mudou pra Jorge Lafon mesmo. A sarradinha em mim, ó. A sarradinha? Depende. O que que eu ganho com isso? Quem quer rir, tem que fazer rir. O que que eu ganho? Eu te dou uma sarrada também. Não, não, não. Tu vai fazer o famoso? O que que é famoso? Ah, tu vai pôr no YouTube. Aham! No YouTube. O famoso? Qual foi? Não, não vou botar no YouTube, tá maluco? Isso aqui é bagulho de colégio, documentário. É documentário de colégio? É. Então, vambora. Não é carnaval? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Dá uma jogadinha. Ih! Não, não. É sarradinha. É carnaval, meu parceiro. É carnaval. Eu quero saber, não. É carnaval 2022. O que que foi? Chega aí, chega aí. Ele não curte. Ele falou, ele é meu amigo. Falou que a bandeira dele não é colorida. É preta e branca. Então, não pode sarradar. Eu sou rubro-negro, eu sou flamengo, meu parceiro. Eu sou rubro-negro, sou flamengo. Não, com flamengo, entendeu? Valeu. Eu sou flamengo, eu sou rubro-negro. E aí? Fiquei te devendo uma sarrada, né, Brânia? Não, não. Então, vem de frente. A sarrada é de frente. Ah, não. Vira esse burrinho aí. Não, não, não. Não tem como, entendeu, meu parceiro? Aqui é a mente blindada. Aqui não vai, aqui não vai. Aqui não vai, aqui não vai. Aí não, aí não. É a mente blindada, meu parceiro. 71, né, mano? 71, nada. Fazer o quê? Eu sou brasileiro, cara. Brasileiro é tudo 71. Carioca 71 é malandragem, está na veia, entendeu? Então... Foi tu que roubou o celular da menina lá, não? Não. Mano, foi outsmarted aqui, hein, mano? O cara, mano, usou argumentos lógicos. Usou argumentos lógicos. Foi derrotado psicologicamente aqui. Já aproveitou e vazou a regia do namorado. Que isso, o cara vai entrar, mano? O que está acontecendo? É uma figurinha do álbum da Copa. Ela namora um jogador de futebol, hein? Pilotou, desculpa qualquer... Me chupa qualquer coisa, tá? Que isso? Eu estou aqui invadindo aqui, está ubersada? Sou, sou sim, mano. Correria como sempre. E aí, divulga teu, de repente, alguma coisa? Assados esteiros. Para a galera te chamar aqui no Rio, vai ter mais corrida. Pode ser, pode ser, seria uma boa mesmo. Carnavalzão aí rolando solto. Instagram, Instagram. Instagram, Beto Guedes 18. Beto Guedes 18. Família, já manda lá. Melhor Uber do Rio de Janeiro. Tamo junto. Tu vai ver como é que vai bombar lá. Ih, está fudido. Gente, eu adorei... Mano, o que que está... Diogo Defante, bota lá. Obrigado, viu? Não, olha só. Não é Jorge Lafon, cara? Agora estou confuso. Não posso confiar nele mais. Mentiu o nome para mim? Olha só. Os caras vieram encher meu saco aqui. Esse casal vem encher a porra do meu saco. Não é casal, não. Não é casal, não? Vocês são amigos? É. Mais que amigos, friends. Friends. Oh, que amizade bonita de vocês. Eu queria ser amigo de vocês também. Eu estou falando que o Defante curte o perigo, mano. Ele curte o perigo. Ele está aqui. Ele está viciado na adrenalina do perigo, mano. Ele entrou no Uber com uma missão. O cara está tarado na adrenalina do perigo. Eu não mandei dar uma nem hora, né, mano? Eu vou tomar multa aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. O cara está puto, pô. O cara está puto, pô. Aí, já manda mensagem no Insta dele e pede desculpa. Olha aqui. Desculpa aí. Me chupa qualquer coisa aí, tá? Meu irmão, me chupa qualquer coisa aí. Fui eu que causei. Fui eu que causei lá, tá? O engarrafamento. Tu é pica. Vou simular um atropelamento aqui. Vou simular um atropelamento aqui, moleque. Ai. 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 Ele é uma máquina de cópia. O que que está acontecendo, caralho? Apareceu o acu-acu do Crash do nada. O anfitrião. Alguém me ajuda. Eu te ajudo, caralho. Ele é aquele cara do vijão. Eu já te liberei. Aquele que está fumando veneno todo dia. Está no filme, pô. E aí, Nathalie. Só fica por... Ah, pô, é rabiolando o dia inteiro, meu pô. Rabiolando. Tamo aqui com ele. Esse é o Marcos Melanda Pontes. Irmão, carnaval rolando solto. Vagabundo pra lá e pra cá doidão. O que que você acha disso tudo? Ótimo. Muito bom. Por que assim? Justo. Tem como argumentar? É muito bom porque é... A gente não recebe tantos convidados assim. E é bom porque todo mundo junto fizeram muita coisa. Justo. É muita energia, né? E aí, todo mundo misturado, é bom. Se tiver algum problema, você fica aí sentado. Eu mandei você não sair daí. Se você sair daí, eu vou chamar os usados de menores. Tá? Estamos aqui com a minha amiga. Ele... Mano, ele... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rolou algo ali. Deixa minha mulher, hein? Calma aí, calma aí. Calma aí. Estamos aqui com ela. Mano, olha a cara. Mano, o cara é... Ele é tarado no perigo. Olha isso. Olha a cara. Calma aí. Olha a cara, mano. O cara é tarado no perigo. Estamos aqui com ela. Espera aí, Marcelo. Calma aí, Marcelo. Pode falar. Mano, os caras já estão flanqueando. Já estão flanqueando. Já estão preparando o combate aqui. É uma palavrinha errada, hein? Carnaval, muito legal. Muito bom. Não, não, não. Não vou falar não. Aí, filhão. Aí, Wendel. Com quem eu estou aqui, ó. Wendel. Wendel. Deixa o like e compartilha. Deixa o like e compartilha. Boa volta pra vocês, meninas. Tamo aqui, vem aqui. Vem aqui. Pega o trabalhador. Espera aí, só um segundo, meu irmão. Pega o trabalhador. Vou falar com o motorista aqui, ó. Aí, meu padrinho, correndo aí no carnaval, né? Trabalhando pra caralho, arrastando todo mundo pra casa. Pede o like e compartilha aí. Só fala assim, dá o like e compartilha. Dá o like e compartilha. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho pra você. Agora eu estou focado em agradecer a todos os profissionais. Profissional da saúde. Profissional da saúde. Muito obrigado por você estar fazendo o seu trabalho aí no carnaval, tá, meu irmão? Falou, meu querido. Respeito. Bom trabalho. Pede o like e compartilha. Já é. Meu filho te mostrou. Mostrou você ontem pra mim. Caralho. Dá o like e compartilha. Dá o like, dá o like. Deixa o likezinho aí, compartilha. Se inscreva no canal. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Caralho, engajamento tá pica, hein? 210 mil com um milhão de views, tá maluco? Então, vamos lá. Obrigado.